Fala galera, estamos aqui no nosso segundo dia de treinamento da Estô Ontem a gente viu textura, as texturas secaram, olha que bonitas ficaram, depois eu vou mostrar com calma pra vocês Nosso Gold Coat secou, né? Ontem não deu pra gente fazer a colagem dos EPSs, que o Gold Coat ainda tava molhado Então a gente tem que esperar ele secar, vou mostrar agora pra você como é que ele fica seco Agora a gente tá vendo os detalhes pra colar o EPS Lembrando, Eifes é colado, tá? A gente não usa mais o Eifes aparafusado, com aquela ruela plástica, né? E o parafuso, porque, depois de um tempo, eu já vi isso em algumas obras, vou botar foto pra vocês O seu prédio parece com catapora Pois é, o prédio fica com cara que tem catapora, ele fica cheio de bolinha, cheio de bolinha Por isso que o Eifes tem que ser colado, inclusive com sistema de drenagem, pra não ter acúmulo de água Todos os materiais da Estô, você seguindo o procedimento, utilizando eles o passo a passo bonitinho Você consegue fazer essa drenagem perfeitamente Vamos ver agora como é que tá a nossa superfície do nosso substrato Lembrando que a gente usou placa USB, viu? E placa USB a gente pode usar pra prédios de até 12 metros Equivalente a o quê? 4 pavimentos? É, 4 pavimentos, a gente pode estar utilizando a placa USB Mais que isso, não Aí a gente tem que usar a glass mat sheeting Ou então a placa cimentícia Mas você vê que, porra, o negócio fica bacana, viu? Ó, então aqui a gente tá botando essa cantoneira de início É, Startup, Startup, o nome E aí ela é uma cantoneira que ajuda na drenagem Olha só, ela é de PVC É, que faz os portos, tá vendo? Aqui tem uns furinhos Aí ela fica parafusada daquele jeito ali, ó E aí depois que a gente se parafusar ela A gente vai colocar aí numa camada da fita com gold coat Pra ter certeza que a água vai pra parte de baixo daqui, ó Da cantoneirinha Então o ideal é você afastou, né? Fez um afastamentozinho da fundação, do solo Aí começa a parafusar ela Fica bem bacana Não precisa ser tão afastado igual tá aqui não, viu gente? Pode ser um pouco mais próximo É só uma fresta, sei lá, uns dois centímetros Pelo menos tem que ser no mínimo E aí a gente aparafusa e depois faz o tratamento com gold coat E essa é a cantoneira de PVC E aqui a gente já tem a marcação de onde vai ser o nosso EPS Né? Né isso meninos? Pode tomar as placas da EPS colada? Porque a gente já tem um gabarito de onde a gente vai colar Eles marcaram com linha E é importante vocês verem aqui, ó Esse recorte O aparafusamento da EPS é igual das placas de substrato Cementício, USB, gê, o que seja Você não pode deixar as emendas assim, ó Na lateral Tem que fazer sempre esses cortes em L Viu que bacana? Hoje vamos para a cortagem então Só tem uma coisa que eles estão fazendo, viu? Aqui eu não usaria parafuso de gesso não Usaria parafuso de cimentícia Porque esse desgesso depois então pode corroer Fora isso, vambora Então, ó Depois que ele seca Pode ver aqui, ó Que a gente cobriu o parafuso Ele fica meio emborrachado E é assim mesmo emborrachado, viu? Aqui as viradas que a gente fez na janela Pra não dar problema de infiltração Aqui, ó Viu como é? Pô, isso aqui é fundamental, gente Vocês não tem ideia o quão importante é isso Da janela então, batata Tá vendo aqui, ó As fitas que a gente dobrou? Até que no rodapé Aquela fita branca, tá vendo? Aquela que a gente botou aqui, ó No rodapé E aí ela fica bem emborrachadinha Se você bota e aperta aqui, ó Aí eu não queria mostrar minha unha, né? Mas ela fica emborrachadinha Ela fica emborrachadinha E isso aqui que protege Pra você não ter problema de infiltração Nem água entrando dentro da sua casa Olha, ó Os meninos da parafusão Hoje tá todo bonitinho De blusa azul e máscara Aí, gente A cantoneira de PVC Tem que tá no nível Bota a regunha aí pra eles verem Ó, viu? Vocês colocam Ela tem que tá nivelada Porque se ela tiver torta Não dá certo não Ela tem que tá certinha Aí vocês a parafusam Tá vendo? Igual eles tão fazendo aqui É Start the Track, não é isso? O nome da peça? Em português, viu? Que esses nomes em inglês É muito difícil Tem que ser cantoneira de início De start Né? Sim Ó, então a gente botou a fitinha cinza De novo, né? Que ela é de paninho Lembra, gente? E tá botando agora o gold coat Por cima da cantoneira, viu? Esse negócio é melequento, né? Misericórdia Ó, tá vendo como é que fica? Isso tudo pra quê? Pra água ficar presa na cantoneira de PVC A água não pode escorrer pra baixo Não é isso, instrutor? Sim Isso aí? E não tem problema ter pintado O perfilzinho branco também não, né? Porque o EPS vai esconder Porque ele não fica sobre o furo da drenagem Não tem problema É Não pode tapar o furo da drenagem Aqui o mini furo Não pode tapar esse buraco da água Tá vendo aqui assim, ó, gente? Aqui, aqui O mini furo Não pode tapar esse furo aqui Que aqui escorre a água Viu o detalhe, né? Aqui, ó, gente Pra vocês verem como que é emborrachado Aqui, ó Tá vendo? Eu puxo, ó Tá vendo que ele estica Aqui do perfil? Aí você vê como que ele é emborrachado, né? A proteção dele Muito bacana esse material Viu como ele gruda bem no aço? Ele gruda bem aqui, ó No FB, gruda no aço Ele gruda na placa sementista Na glass mat sheeting Ele gruda bem todos os materiais É um excelente ponto de aderência Ó, e nosso rodapé aqui Nossa cantaneira de início Bonitíssima Com os furinhos, tá vendo? Agora aqui, ó Os furinhos Pixadinho Agora a gente vai esperar secar Quando a gente espera secar A gente vai botar os detalhes Que precisa na janela, viu? Uma coisa importante Ali a gente preparou já os EPSs Com as telas de ancoragem Vocês vão entender Pra que funciona o EPS Com aquela telinha amarela Já, já Vamos continuando aqui O detalhe da janela Vocês lembram que a janela Tava sem nada? O que a gente faz agora? A gente bota o requadro de sementícia Ao redor dela Vocês estão vendo? Tudo isso pra fixar a janela A gente faz antes A gente corta a faixinha da sementícia Prende com o parafuso de sementícia E aí ao redor dela A gente vai usar uma argamassa Infermeabilizante Chamada Flexil Então a gente bota a fita no perímetro Corta já as fitas com detalhes Estão vendo os meninos ali? E depois a gente vai bater essa massa Pra estar colocando Essa massa é muito legal Nada mais é do que um líquido especial Cadê? Deixa eu achar Aqui, ó Tem um líquido especial Aqui, flex Que aí a gente mistura com o semento Fica muito bacana Muito bacana mesmo E aí a gente vai fazer o recado da janela O que é importante você entender? Cara Se vai passar água na sua casa Por algum lugar Vai ser pela janela Então você tem que tomar muito cuidado Com o requadramento da janela Inclusive Quando você estiver fazendo Um projeto do aço Você tem que considerar Que você tem essas viradas a mais Você tem o gold coat virando Você tem a placa sementícia virando Você ainda vai ter a camada do Flexil Que é uma argamassa impermeabilizante especial Não é qualquer argamassa, tá? Importante você saber disso Pra quê? Pra você não ter problemas com água Isso é fundamental Todo esse cuidado é essencial Para a sua obra funcionar direitinho É o seguinte, né? O gold coat secou Eu mostrei pra vocês Mas o que secou também De ontem pra hoje Eu acho que é bacana Você acompanhar e entender Foram as texturas que a gente fez Então aqui A gente tem, né? Uma textura Com uma granulatura maior Essa é 1.5 Essa aqui é 1.0 Com desenho trançado Você tá vendo? Desenho trançado Daqui a pouco eu viro a câmera E mostro melhor E aqui embaixo É 1.0 1.0 é o mais fininho Tá vendo? E aqui que é bacana a gente ver Que tem uma espessura Tá vendo? Tem uma espessura aqui O acabamento E faz toda a diferença, gente E lembrando A textura deles é elastomérica Flexível Transpira, respira Não mancha Não daquelas bolhas d'água Surreal E vou mostrar aqui Do outro lado Aquele que os meninos Estavam fazendo Cada um de um jeito Pra você ver como é que fica Então, ó Tá vendo? A espessura Que legal fica, gente E essa aqui é a textura 1.0 De longe ela fica lisinha Perfeita, tá vendo? E de pertinho A gente vê os grãozinhos Pequenininhos Mas o mais legal Que ela é flexível É perfeita pro estilo frame Olha que coisa linda Tá ficando, minha gente Tela embaixo Tela em cima Essa virada tá dos dois lados Tá dos dois lados Mas uma coisa importante, né, gente Isso aqui é porque É a fachada dos dois lados Né? Se fosse parte interna e externa Eu não precisava fazer dos dois lados Era de um lado só Né? Não vamos confundir, galera do YouTube A gente faz só de um lado É porque a gente tá fazendo fachada Dos dois lados Por isso que tem Internamente, quando for dragal Você não vira, não, viu? Faz só a metadinha Aí a gente tem que pôr em cima agora Então o flexil é assim Viu, gente? Faz uma textura Negócio grosso, grosso E aí a gente mistura ele com cimento, né? Com cimento Como é que funciona o flexil? Um pra um em massa Um pra um em massa? Isso Aí Fala aí, instrutor Vou fazer a bandagem Porque quando nós colocamos a tela Aqui ficou exposto, olha A quiminha, né? A gente corre o risco da água percolar E entrar aqui Então o que nós vamos fazer? Um tratamento pra isso aqui Botar como se fosse um bandage Isso aí Exatamente Em todos os quatro vértices Os quatro cantos Nós fazemos esse tratamento Perfeito E qual o comprimento disso aí? Tem regra? Eu vou dobrar ela E contar Que já é o suficiente pra colocar lá Então vai ser 40 por 12 centímetros Aí botou na quina Ó, terminamos aqui Botaram os cantinhos Vocês estão vendo? Agora, Fio Isso aqui não passa mais nada Nada Tempestade, furacão Não passa, tá vendo? Os cantinhos tratados Vamos dar a volta Mostrar pra vocês Aqui, ó Perímetro todo bonitinho Estamos limpando a parte de baixo Da nossa cantaneirinha de PVC Arrasou Agora deixar secar, né? Deixar secar Tenho tempo de secar Primer, adesivo e B Um vai colocando E o outro vai batendo Tá bom? É o saco inteiro pra essa dosagem de água E quanto é que é que tinha lá no balde? Quanto que tem no balde? É 6.4 de água Pra um saco valvulado de 25 quilos Beleza Pode, Pô Não, não Ó, galera Eles estão fazendo mapeamento Doze A gente pode fazer com doze? Não Não podemos fazer com doze O que a gente tem que fazer aqui, então? Como a gente vai levantar? Vou marcar aqui E pra aqui, né? Sim Se a gente marcar 15 E daí pra cima Como é que vai ficar embaixo? Fazendo mapeamento E amarração do EPS Aqui, ó A placa do EPS Deixa eu mostrar aqui, ó Legal, ó Isso aqui é um EPS durinho, né? Não é? Nem de um pouco Então, ó É diferente Ó, aí é que eles já fizeram uma amarração, né? Fizeram a marcação Estão cortando Com os quadros e estiletes Normal, né? Aí eles já tem alguns cortados, né? Preparados Pra conseguir cortar bem os estiletes Isso aqui tá com a lâminazinha enfiada, viu? Uma caixinha de estilete É sempre bom De estilete não, né? De lâmina Pra conseguir cortar, ó Tem que ir na precisão certinho Ó Ó Ó Bonito Vamos lá, bem Ó Fechou? A outra metade Vamos cortar Seguindo a linha já da marcação, né? Marca na parede já as placas Ajuda Essa parte de corte do EPS Parece ser Ah, Helena, bobeira Simples É só pegar e cortar Só que o que que acontece? Isso aqui Não é isopor Qualquer isopor, né? É um EPS de alta densidade Né? Antichama É sério, ele antichama Vou... Vou dar um jeito Botar um fogo aqui pra gente Vamos pôr, vamos pôr Mas tá vendo? Eu tento apertar ele Ele é duro Ele é muito duro Então a gente aperta ele Ele não vai Então não é qualquer isopor Não é qualquer EPS É um EPS auto-extinguível De alta densidade Não pega fogo Ele tem mais resistência Raio V Sol Chuva Tudo que... Vento Então é um EPS para fachada Ele é especial para fachada Por isso que ele é diferente E ele é caro, viu? Ele é caro Não é barato Ele é caro E por isso que a gente tem que tomar cuidado Pra gente não perder material na hora do recorte Que a gente também não pode fazer um monte de colagem Sai colando um monte de pedacinho Porque senão acaba marcando Por mais que depois a gente vai fazer um base coat por cima Eu não posso ficar usando um monte de pedaceira Pra aproveitar eles Entendeu? Ó, põe aí o telefone até nos perfis Aqui, ó Não testei antes, tá vendo? Não tem nada queimado aqui, viu? Se passar vergonha é culpa do pessoal da Estô, hein? Pode pôr fogo? Ó Botei o fogo, tá derretendo, ó Tá vendo? Tirei o fogo Apagou Isso é auto-extinguível Por isso que o EPS é mais caro, tá vendo? Ele derrete Cês tão vendo? Nem derrete rápido não, viu? Foi aquele normal lamb E aí o fogo apagou A gente tirou a chama Apagou o fogo Por isso que é auto-extinguível Ó, um truque que eu vou falar pra vocês Que eu gostava de fazer na obra, viu? A galera quer cortar Eu gosto de anotar Na parede qual é o tamanho que eu tenho que cortar da placa E aí eu anoto nas costas da placa Que aí tu pode ficar com o cara Só tirando de medida e cortando Tirando de medida e cortando E o outro cara depois colando, colando, colando E aí o cara só pega as peças do tamanho certo e vai Entendeu? Isso aí dá uma mão na roda, viu? Se você tem alguém cortando só E outra pessoa colando E aí cê anota isso nas costas Ou põe na parede que ele vai e encaixa direitinho Que aí não se perde também, viu? Não é? Cê tá ajustando a peça? A borda pra que ela fique alinhada Tá Mostra aí a ferramenta pro pessoal ver como é que é isso Isso aqui é um lixador profissional, ó Cês tão vendo, gente? Não é lixa É tipo uns grãozinhos que tem aqui colado E a gente passar isso pra arrumar a borda Porque quando cê corta no estilete não fica perfeito, né? Aí eles vão cortar e depois passa o lixador pra arrumar as bordinhas Só cuidar pra não lixar demais e gastar Que não devia, né? Essa aí é a tela de 24, né? Isso, tela de detalhe Isso aí é pra fazer o encapsulamento? Pré-encapsulamento Pré-encapsulamento A gente tá preparando a peça Então preparo para o pré-encapsulamento Primer adesivo B Camadinha de base Pelo menos 6 centímetros Como é que eu sei que essa coisa sobrando é pra direita ou pra esquerda? Nesse caso é porque eu pré-avaliei o local Ah, você pré-avaliou Então deixa de um lado só que vai virar, né? Não é sempre dos dois não Tá, a gente vai ver daqui a pouco por que ficou esse excesso aí Vou deixar, vou virar Eita, lasqueira Por opção Por opção, desse jeito É só o suficiente pra colar, né? Essas são o suficiente pra colar Tá Vamos ver agora o porquê desse negócio aí Quando nós fizemos a colagem no local Ó Vai Encaixar Aí vai dobrar de um lado e dobrar do outro Show de bola Pegou o detalhe aí do pré-encapsulamento Menino, detalhe, viu? Quer moler, senta tudinho Isso aqui não dá certo não Tem que prestar atenção Agora a gente tá colando, sério Bota o outro e pode encaixar no perfil, né? Encaixou no perfil de PVC Rente, bota rent Coladinho Perto, devagarinho Encaixou aqui no perfil de PVC, né? Que ele tá nivelado, 100% E foi Aí o detalhezinho é que ali no canto também tem que descasar, né? Sim Fazer amarração no canto Sim Aí vai um pra um lado e pro outro Pra um lado e pro outro Ah, pode botar assim em pé? Não tem problema não? Não, ela não vai em pé Mas só pra que você consiga ter uma ideia Ah Ela tá passando o suficiente pra cobrir essa outra placa Tá Com folga Tem um dentinho aqui, né? Tá com folga Ah, mas aí a gente raspa, né não? Melhor raspar depois? Precisa raspar Ah, tá E é ideal de que se passe, sempre se passe Sempre passe Perfeito Se ela tivesse curta aqui, o que a gente deve fazer? Corta ela Se ela tem um metro, a gente corta ela com 50 Põe 50 de lá pra cá E põe um trecho de 55 pra que desce ela passando aqui Por isso que é bom guardar tudo que é recorte, né? Sempre Guarda sempre, guarda tudo Tiras acima de 15 centímetros, a gente guarda sempre Guarda sempre Tá bom? Olha que lindo, gente Nosso pré-encapsulamento feito Ah, que coisa bonita É que os meninos estão pegando jeito, viu gente? Olha que bonitinho Isso aí Põe um pouquinho de carga, derruba e vai embora No meio não precisa ter excesso, né? Pode ficar branquinho Olha aquele ali, bonitíssimo Tira a bordinha Tirou a onda Ai, perdiu Isso aí, cara Tirou a onda Ó, vendo aqui a amarração Detalhe importante Tá vendo que esse aqui foi pra frente E o outro bateu na placa? Quando for no próximo nível Vai ser ao contrário Esse encosta e o outro bate na placa E aí a gente tem que fazer amarração nos cantos também Isso é importantíssimo É amarração em tudo Olha ali no meio Vocês estão vendo? Eles cortaram um L Cortaram outro L Tudo pra quê? Não bater o final da placa alinhada Não pode E também não pode bater a junta do EPS Com a junta da placa de substrato Que no nosso caso foi o USB Então, galera O que que aconteceu aqui? A gente começou a botar um EPS em cima do outro E desnivelou Quando isso acontece Não tem problema Você tira a placa Lógico que antes de secar, tá? E aí faz a aplicação de novo Mantendo o nível Porque o EPS Ele tem que estar nivelado Se a primeira linha já sai do nível Tudo pra cima sai desnivelado Isso não dá Por isso que a gente tá refazendo esse pedaço E o bom do treinamento é esse Errou aqui é melhor do que errar na obra, né? Do que é isso Então, sempre quando tiver começando com a metodologia nova Pega o treinamento Pra você já errar no treinamento Não errar na obra Viu? Ó que bonito tá ficando, gente Já temos uma parede colada Olha essa aqui na lisinha Deixa um cadinho a mais aqui, ó Que aí depois a gente vai só no lixo, né? Vai lixando E amarração nos cantos Gostantíssimo Vai vendo Ó, como é que tá ficando os encaixos Aqui em cima da janela A gente não colou a placa ainda Tá vendo? Os meninos foram colar Mas a gente tirou Por quê? Aqui vai um detalhe da tela virando Tem um sistema de drenagem, né? Que a água bate aqui, lembra? E ela tem que descer Então a gente tem que deixar uma frestinha aqui Pra água pingar Se tiver acesso de água aqui O que a gente não quer É ela poder drenar Ela não fica presa no sistema E aí a gente faz isso com a proteção da borda da placa E vocês vão ver já já como é que faz isso Mas como é que fica direitinho Sempre a gente deixa uns excessos aqui, tá vendo? Que aí depois a gente corta e raspa E vai virando Ó a marra E ela tá vendo assim, ó Bonito, branquinho Tem que tá limpinho Porque tudo isso aqui, ó A gente vai raspar amanhã Pra poder preparar e passar o base coat O Wafers basicamente é isso É o EPS colado e o base coat Ó A gente fazendo aqui Tá faltando tanta docinha ali Explica aí, professor O que que é isso aí que você tá arrumando aí? Pô, agora tô limpando Mas por que que tem essa tela colada aí antes? Porque essa daqui vai ancorar com os dois lados Com os dois lados? Como é que é isso aí? Mostra aí A telinha vai lá atrás Entendi E aí você colou uma fita por trás Isso Vai botar aí pra fazer um coragem aí também, né? Aham Pra desistir bem aqui e aqui Entendeu? Na pontinha alinhada, né? Botou Virou Bota o vinito, hein? Botar o nível aí, ó Aí vai o outro pedacinho Que vocês já cortaram Que aí garante que grudou, né? Gente, são 5h30, quase 6h Já escureceu aqui Tá um breu danado Mas o mais legal é que a gente terminou o detalhe da janela Né? A gente botou as ancoragens E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Depois de pronto Lembra que eles colaram a telinha atrás e botaram por baixo? Vamos ver agora como é que tá ficando Aqui, ó Então eles colaram por trás E ficou abinho aqui, tá vendo? Aqui, ó Colou atrás Aqui por trás Aqui por trás E virou aqui embaixo Colou aqui por trás E virou aqui embaixo E, ó Aí ficou a conexão Você colocou Garantiu a conexão daqui e daqui Aqui tá a mesma coisa, tá vendo? A telinha pra cá E aqui, ó A gente teve a ancoragenzinha Funcionando Ali eles estão batendo, viu? E aqui tudo com um excessozinho Pra gente se arrastar, viu? E foi Aêêêêêêêêêêêê E foi Agora esse lado aqui A gente vai fazer a junta de lactação Isso mesmo Na vertical O que a gente teria? Isso aí Cadê a luz? Faltou a luz aqui, viu? Vermelha aqui, ó Nossa marcação da linha, viu? Ó a luz Opa, agora Yearbook Cadê aquele lápis de perto? Agora sim, ó A gente tem a nossa junta de lactação Ó, gente O que que acontece? Ali a gente tá simulando uma junta de dilatação do prédio, como é que a gente faz. Quando você tem junta de dilatação, a gente corta a PS, a gente vai passar o primer adesivo na borda e vai dar a volta com a tela na borda. A gente tá passando primeiro a massa, né, o primer aqui de um lado, aí vai passar depois do outro lado e a gente vai cobrir, né, a pontinha com a tela. Vocês vão ver como é que vai ficar. E aí depois que vocês fazem isso bonitinho, a gente pega a placa com a borda ajustada e aí a gente pode colar na parede. Aqui, ó. Então tá vendo? Vai ficar mais ou menos assim. Você faz, dá a volta com a tela, tá vendo, ó? A tela saiu daqui, passou de um lado, passou pro outro e foi. Então é isso que ele tá fazendo ali agora. Tá passando o primer ao redor pra gente poder botar a tela direitinho. Porque aqui é a nossa junta de dilatação, tá vendo? Ponto importante também é amarração, tá vendo? Aconteceu a amarração. Essa veio pra frente, a próxima vai pra cá. Aqui, ó. Essa aqui, mesma coisa que eles tão fazendo. Já com a tela pra gente poder virar. Só que nesse caso eles fizeram com antecedência. Então, ó, a massa aqui, ela tá seca, viu? E aqui vai ser a nossa junta de dilatação, que depois a gente trata com silicone. É, não, mas cadê é outra. Aqui é uma coisa, lá é outra. É muito capsulamento, ancoragem. Essa parte é fundamental pra você não ter problema no descolamento das placas. É, não, mas cadê é uma coisa, 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 mas cadê é uma coisa,